Esse carro vai entrar, vou até jogar pra cá. Eu sei que ele vai entrar independente se eu tiver ali ou não. Essa máquina aqui que é top demais. O cara dando seta pra direita e vira pra esquerda, ó. Ó, ó. E entra na frente ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Da noite, beleza, que é a linha aqui do shopping, beleza. Vai sair do terminal aqui de Patinga, sentido o shopping. O ônibus aqui tá em pintura da aviação Borborema, beleza, de Recife. Ele é o 354, deixa eu ligar as luzes internas aqui. Peraí, é... 78, ah, é... Aí, as luzes internas bem fortes, né. A interna dele aí eu já mostrei no vídeo passado. Vai tá mostrando aqui novamente bem rapidinho, beleza. Apesar que essa linha é curta também. Tranquilo. Então tá aí, ó. Show demais. Padrão, três portas, elevador. Na porta do meio. Essa aqui é a interna da nossa máquina, beleza. Tem aqui a nossa maleta de cobrança. Vocês já tão vendo o mouse aí onde eu tô clicando. E, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Aí. Deixa eu ver se eu lembro aqui, né. Aí, ligou. 22 graus. Acho que tá bom. Então, nosso destino. Shopping do Vale. Beleza. Show demais, rapaziada. Então bora. Bora iniciar nossa linha. Tá fechando a porta aqui. Nosso horário de saída é às 20h05. Agora são 19h52. Então deixa eu adiantar a hora aqui. Aê. Beleza. Show demais, rapaziada. Então simbora. Bora tá iniciando a linha aqui. Câmera do volante aí na tela pra vocês. E bora tá. Iniciando aqui. A nossa linha. Essa daqui tem que sair de segunda, né. Bora. Se não vem ninguém, não vem. Acho que eu tô com o farol desligado, né. Não tá ligado. Vambora. Simbora, rapaziada. Tá encostando ali no nosso ponto inicial. Fica logo ali na frente. É aqui? Achei que era lá na frente. Errei o ponto, cara. Espero que não tenha ninguém. Aí não tem um. Acho que aqui já dá, já. Errando o primeiro ponto. Começando bem, né. E aí? Tudo bem? Pô, não consegui entender. Acho que é bilhete diário. Bilhete diário. É o... É o rosa. É isso mesmo. Um real de troco. Boa noite. É só um aqui que é isso. Bora. Nosso horário aqui. Tamo dentro do horário. Assim, bora. Ah, o motoqueiro. Parou? Parou. Vambora, rapaziada. Lembrando. Quem puder tá fortalecendo aí com o like, deixando um comentário. Isso ajuda demais o canal. Que é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E de novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Beleza? Vambora. Parte o shopping do vale. Essa máquina aqui que é top demais. Ó, o cara dando seta pra direita e vira pra esquerda, ó. Ó, ó. E entra na frente ainda. Agora vai, meu filho. Meu Deus do céu. Vai. Não vai. Ele conseguiu fazer três coisas erradas em menos de cinco segundos. Meu Deus do céu. Vambora. Bom demais. Vambora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bilhete também, né? Quando tem uns bilhetes diferentes. Calma, gente. Calma, gente. Bora? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. acompanhou desde o início sabe a diferença que está hoje comparada dos primeiros episódios que eu acho que você não pode obter isso eu tenho que ir eu tenho que ir Amém. Tchau, tchau. E aí, se é Natal, é? Todo mundo de vermelho? Boa noite. Os caras não estão felizes, não. Bora. Olha o ônibus sem limitador. Quantos? 75 quilômetros. Isso é uma velocidade boa para limitar. Agora, os que são limitados a 60, 50, é sacanagem. Não, não, não. E aí, beleza? Agora tem jeito para descer. A metade é 70, né? E aí? 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 Segura aí o semáforo. E aí? 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 Simbora Show Chegamos aqui, tabela finalizada Então é isso, rapaziada Nossa, encostei o que sabe, hein Meu amigo Então é isso, rapaziada, espero que você tenha curtido o vídeo, tenha curtido a minha arte Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fala nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho